Eu sempre me emocionei com histórias de pobreza extrema, né? Nunca tinha participado de um projeto social até que ia aparecer o Teto. Eu entrei no Teto em 2013, por meio da construção corporativa, onde eu trabalhava. E desde que eu entrei numa comunidade, eu vi que eu não ia sair de lá por muito tempo e o Teto era um bom meio para eu conseguir ajudar as pessoas. De repente a bolha explodiu, estourou. E aí eu olhei assim para cima e falei assim, onde que eu estava esse tempo todo, né? Eu devia estar aqui com as famílias. Existe uma possibilidade de a gente mudar, de ajudar. Vestir essa camisa desde 2013 é uma batalha que não tem fim. Na verdade, o único fim dela vai ser quando as pessoas pararem de morar em condições precárias e condições que a gente enxerga quando a gente visita essas comunidades que muitas pessoas não conhecem. Uma coisa que tem que ficar clara, né? Às vezes a gente não sabe, a gente vê aquela comunidade bonitinha da novela, assim. Extrema pobreza é diferente de pobreza, né? Então, são locais pequenos e às vezes você está perto do esgoto. As casas, elas são às vezes inclinadas, o terreno não é reto. E esses barracos, eles são feitos de pedaços de madeira que foram já utilizados, de pedaços de telhados que já foram utilizados, cheios de buracos. Então, é aquele negócio montadinho com o que você tem, né? E ver pessoas, famílias especiais, iguais a nós, morando em situações tão peculiares, tão difíceis, é um belo motivo para não desistir dessa briga nunca. O Teto é uma organização não-governamental, uma ONG, que trabalha com mais de 30 comunidades em trabalhos constantes. Tem mais de 4 sedes no Brasil. Mais de 100 comunidades com as quais já trabalhamos. E já consumimos mais de 2.500 casas desde então. O que o Teto quer é acabar com a extrema pobreza. E isso ele faz através do trabalho em conjunto com a família. Sempre que a gente está trabalhando, a gente não está trabalhando sozinho, a gente está sempre trabalhando com o apoio dos moradores. E a gente constrói lares, a gente constrói sonhos, a gente trabalha para a vida melhorar dessas pessoas, a extrema pobreza, para eles tentarem superar junto com a gente. E a gente dá um apoio para eles, para eles conseguirem sair dessa e ter uma vida um pouco mais digna. E uma coisa legal que tem nessas casas é assim. A casa é suspensa, então a gente tem os pilotis que tiram do chão. Então a família fica protegida de enxurradas, ela fica protegida de ratos, ela fica protegida de insetos. Então isso é uma coisa muito complicada na extrema pobreza. Quando a gente fala de extrema pobreza, a gente fala de pessoas que estão desempregadas. Quando a gente fala de extrema pobreza, a gente fala às vezes de pessoas que estão entregadas, que tentaram viver de aluguel, foram despejadas. Quando a gente fala de extrema pobreza, a gente fala de pessoas que ficam, falam normalmente com a maior tranquilidade, que estão há três dias sem comer. Quando a gente fala de extrema pobreza, a gente fala de famílias que se desmembram. Quando a gente fala de extrema pobreza, a gente fala de... A gente fala de pessoas que vivem no esgoto. Lançaram um desafio e eu quero aceitar ele, eu quero cumprir. Eu sei que o ano está muito difícil para muita gente. Várias empresas estão deixando de fazer doações. E agora a gente tem um desafio de conseguir uma doação muito grande para conseguir construir 50 casas em julho. Eu quero convidar as pessoas a ajudar a gente no TBI, no trabalho de inverno, que é uma construção massiva que a gente vai fazer. A gente vai construir 50 casas. E a gente precisa de um financiamento. É muito simples doar. Você tem diversas formas de doação. A principal é clicar no link aqui, você entra no site da prefeitoria e você pode se cadastrar e doar a quantia que você quiser pelo seu cartão. É uma plataforma que funciona no sistema tudo ou nada. Ou seja, você doa, só que se a gente não atingir a meta mínima de duas casas, os benfeitores recebem esse dinheiro de volta. É uma plataforma super simples. Então você vai lá, doa cartão de crédito, boleto bancário. A segunda forma que você quiser, pode doar com um cheque nominal para um teto para o meu país, Brasil, ou depositar direto na conta do teto. Eu quero que você doa. Isso aqui é simbólico, parecido com uma das casas que a gente faz. E apesar das dificuldades, o que é mais legal, a gente tem um time de voluntários. Eu convido você a ser um voluntário também, junto com a gente. Agora financiando, e quem sabe construindo com a gente também. Apesar das dificuldades, tudo é muito alegre. Se é que é possível, a gente vai feliz, a gente convive com as pessoas. As famílias são maravilhosas. São todas merecedoras, assim como todas deveriam ser. Então me ajuda a construir essas casas, essas 50 casas para as famílias maravilhosas. Temos aqui um exército de bondade. E estamos muito empolgados para que isso aconteça. Nos ajude a construir todas essas casas. Quero agradecer. Muito obrigado. Então pessoal, estou aqui para pedir a sua ajuda. Para qualquer doação, qualquer conversa que você tiver, e puder pedir para alguém doar, ou você mesmo doar, qualquer cantinha, vai ajudar a gente a construir 50 lares diferentes. Para 50 famílias especiais, que precisam muito da nossa ajuda, e precisam ter uma vida um pouco mais tranquila, sem medo da chuva, sem medo dos ratos, e que possam se preocupar com outras coisas. Então, por favor, ajude a gente a conseguir essa meta, a doar esse dinheiro, e a gente conseguir essa arrecadação, e fazer 50 famílias mais felizes. Você é capaz de transformar essa realidade? Ajude a financiar os trabalhos de inverno de 2016. Sejam agentes da transformação! Vai, Teto!